Estamos de volta com o nosso programa da comunidade, são 11 horas e 53 minutos e você que está aí do outro lado fica ligado porque chegou a hora da denúncia da comunidade. Vai rodar a vinheta? Não, não tem vinheta. Vinheta. E a denúncia da comunidade hoje vem lá do ramal do Brasileirinho, quilômetro 11. Os moradores passam por muitos problemas, dentre esses problemas a ponte que liga a comunidade do ramal do Brasileirinho ao Puraquecuara. Ela está destruída, a gente não sabe mais quem se chama de ponte, se chama de um caco. Está toda largada e causando uma série de riscos e perigo às vidas das pessoas que precisam dessa ponte para poder se locomover. Quem foi lá conferir toda a situação e traz para a gente aqui na tela é o Bruno Fosseca. Bruno? E aí minha gente, olha só, hoje o programa da comunidade veio até o ramal do Brasileirinho, no João Paulo, onde os moradores procuraram a nossa equipe de reportagem para reivindicar. Olha só a principal ponte aqui do subramal 11, que liga o ramal à comunidade do Puraquecuara, onde moram aproximadamente 30 famílias. E são os próprios moradores que mantêm essa ponte por pelo menos 5 anos. Olha a situação, minha gente. Aqui quem mantém essa ponte são também as pessoas da própria igreja aqui do ramal do Brasileirinho. É muito dificultoso andar. Eles procuraram a nossa equipe de reportagem para procurar uma solução. Olha só a situação aqui. Mostra, Bastinho. Meu Deus do céu. Aqui só pessoas, né? O próprio morador que passa. E de vez em quando alguém se arrisca com a moto. E tem que passar com todo cuidado. Quando o Igarapé está cheio, na verdade essa ponte do Igarapé do João Paulo. Olha só, gente. O Deus do céu. Tem que ter muito cuidado mesmo. A gente vai chegar ali com aquela senhora, que foi uma das que procuraram a nossa equipe de reportagem. Tem que ter todo um cuidado aqui para quem não tem habilidade. Olha só. É uma armadilha, na verdade, isso daqui. Viu, minha gente? Meu Deus do céu. Muito complicado mesmo. Você pode cair a qualquer momento aqui nessa ponte. Olha só. O Igarapé é linda, né? Essa imagem aqui, ó. Mas o que destrói toda essa natureza é uma ponte nessa situação. Vamos chegar aqui com a nossa Suzete. Nossa Suzete. Há quanto tempo a senhora mora aqui no Puraquequara, na comunidade? Há mais de 40 anos. Há mais de 40 anos. E há quanto tempo essa ponte é desse jeito? Já há mais de 5 anos. Então, essa ponte foi construída pela prefeitura e nós demos o material, né? A de madeira, prego, a barra de ferro, entendeu? A prefeitura entrou com coisa. Agora está nessas condições. Nós precisamos de uma ponte melhor, entendeu? Porque nós temos que escoar o nosso trabalho, a nossa sobrevivência, né? Então, o governo, as autoridades sabem que a agricultura é o coração do país, né? Que vem o alimento para toda a geração. Então, eles deviam olhar mais pela área rural, porque precisa fazer os ramal, né? Para os produtores carregarem os seus produtos até o mercado. Ele passa por aqui todo santo dia? Todo dia. Ele passa para levar os produtos para vender, não é para fora. Nosso sítio, que nós temos de tudo um pouquinho, né? Então, nós tínhamos a horta e nós paramos com a horta, porque não dá para carregar. Então, nós precisamos de gente da força, que os prefeitos, os governantes, olhem por nós, né? E a senhora mora aqui há mais de 40 anos, certo? Como a senhora estava me dizendo. E a senhora já caiu? Chegou a cair aqui já? Já. Caiu com moto e tudo, que é perto da minha filha, ficou pendurada aqui, entendeu? E nós precisamos muito dessa ponte, porque nós precisamos... Passa pessoas idosas, deficientes, como eu tenho uma filha deficiente, né? Então... Olha só, eu vou tentar chegar até lá. A senhora me acompanha também, dona Suzete. Vamos na frente? Até o final, onde está aquele senhor ali, o senhor Wilson, que também mora há bastante tempo por aqui. E tem que ter muito cuidado, né? Para quem precisa de uma atenção maior, para uma pessoa deficiente. Tem que ter realmente todo... Uma concentração, na verdade, porque aqui não tem onde se apoiar. Para você que está em casa, olha só. Eu estou até de costas, porque é realmente complicado. Olha aí. Você tem que olhar bastante. Olha aí, meu Deus do céu. Jesus! Vocês que botaram esse... Olha, são os próprios moradores que colocam o reforço da ponte. Para você que está em casa, ligado no programa da comunidade, é muito complicada a situação dessas pessoas que precisam passar por essa ponte todos os dias. Aí, ó, a gente chega ao outro lado da ponte, né? Porque aí você já vem preocupado, né? Saber se vai chegar ou não aqui do outro lado. Você está vendo aí, conferindo nas imagens de Anderson Tavares, a situação dos moradores aqui do Subramal do Brasileirinho, do Ramal 11, que liga, né? O Subramal à comunidade do Puraquecuara, onde moram aproximadamente 30 famílias. A gente vai conversar agora com o senhor Wilson. Seu Wilson, como é que o senhor convive todo esse tempo morando aqui com essa situação? É difícil porque a gente está... Você está vendo a situação da ponte aí. Já foi pedido para o governo, para o prefeito. E até agora não teve uma solução, porque dali assim caiu uma S10, né? Daqui para cá. E a gente está procurando, ajeitando aí, conforme o pessoal também da igreja procura ajudar também a gente aí. para a gente passar com os produtos da gente, né? Que a gente trabalha com galinha, com peixe, com porco ultimamente. E todo dia a gente passa por aqui, né? E a condição que você está vendo é assim, a madeira está tudo apodrecendo. Tá, então, olha só. O senhor Wilson e a dona Suzete representaram aqui as 30 famílias que moram depois da ponte aqui do Subramal 11 e eles precisam urgentemente de uma olhada nessa ponte, de uma estrutura melhor, né? Para que eles possam ter o direito de ir e vir. Essas são as reivindicações dos moradores do Subramal 11 aqui do Brasileirinho. Eu volto com você no estúdio. Obrigada, Bruno Fonseca. Ainda tem produtor rural ali que usa essa ponte para poder fazer o escoamento da mercadoria. É muito triste, viu? Nós mantivemos contato com a Seminf e a Seminf já disse que já consta na necessidade de reconstrução da ponte na estrada do Brasileirinho. Já está no cronograma de atendimento do órgão. Eu espero que esteja no cronograma com tarja vermelha, tá? E nessa semana eles estarão trabalhando. Já estão trabalhando na Rua 1 do bairro Petrópolis que fica na comunidade Novo Canaã, no Rio Negro e Beco São Cristóvão da Betânia. Eu acho que isso aqui é zona sul. Tem nada a ver com a zona oeste, né? Vamos embora ver se o mais rápido possível a gente consiga ver essa ponte construída. Porque segundo o Anderson Tavares, trabalha há 20 anos aqui cobrindo comunidade aqui na nossa TV. São 20 anos que ele disse que trabalha aqui na TV? Acho que é muito, viu? É o que ele disse lá, né? Trabalha há 20 anos com isso, com cinegrafia. E nunca viu uma ponte dessas condições. É uma tristeza, viu? Mas enfim, vamos esperar que a Seminf corrija isso o mais rápido possível. Você que tem do outro lado acompanhando o programa da comunidade sabe que as mídias digitais são aí a realidade para qualquer empresa que quer crescer. E a gente vai receber agora aqui o Renan que vai conversar com a gente sobre marketing digital porque no próximo domingo vai ter aqui uma autoridade em marketing digital, o Conrado Adolfo, que vai falar sobre isso. Vem cá, Renan. Vem cá comigo. Tudo bem? Tudo ótimo, Marcinha. De novo, né? O Renan sempre traz boas notícias nessa área digital aí. E ele está vindo a primeira vez aqui na cidade, o Conrado? Isso, a primeira vez em Manaus, uma autoridade do Brasil em marketing digital. E ele vem trabalhando muito forte, ensinando os empreendedores a como conseguir o resultado no seu Instagram, no seu Facebook, voltado ao marketing digital. Então muitas pessoas veem que querem tentar empreender, mas não conseguem. E acho que é só um post, acho que é só... A maior autoridade do... Tem todo um... Um trabalho. Um trabalho, um conteúdo... Um programa. Um programa para fazer. Você tem que fazer todo um programa para poder fazer aquele post. Tem que contar uma história, tem toda uma situação por trás para poder você fazer aquele post e para poder alavancar a sua empresa. Com certeza. E o Conrado, ele vem ensinando os oito P's. Filipe Kotler, que é o rei do marketing, o cara que inventou todo esse marketing, fez os quatro P's, né? E o Conrado, ele inventou o método oito P's, né? Abrangindo mais, voltar ao marketing digital, que é precisão, pesquisa, planejamento, publicação, personalização. Então todos os P's aí vai ser ensinado nesse domingo agora. Vai ser uma palestra só, só vai ser um dia? Isso, vai ser um dia. Então realmente tem que correr, que vai ser agora domingo, às cinco da tarde vai começar esse evento. Então se você quer aprender mais sobre o marketing digital, a maior autoridade do Brasil, aqui o Conrado Adolfo, pela primeira vez em Manaus. Se você não sabe quem é o Conrado Adolfo, meu amigo, bote no Google. Agora, quem é o Conrado Adolfo? Você vai ver no YouTube. Ele é um dos maiores produtores de conteúdo, de graça, gratuito, pelo YouTube. Você está acompanhando agora a imagem do Conrado Adolfo, para você que quer pesquisar um pouco mais sobre ele. Eu tenho a impressão que você que é já ligado em mídia digital, não pode dizer que não conhece o Conrado Adolfo, né? Porque ele é referência nessa área aí, para justamente você tentar saber aí como dar segmento nessa área do mercado e principalmente para o seu produto. Hoje nós recebemos aqui no Bazar para você, que o Emerson Santos trouxe, uma pessoa que trabalha com... Só online. Tem um shopping virtual, né? O shopping digital, que justamente trabalha só online. Com certeza, Márcia. E muitas pessoas, muitos empreendedores também precisam entender mais, porque às vezes tem loja física e fala, Caramba, Renan, não estou conseguindo vender. Como é que é? Mas como é que está o teu marketing? Sinceramente, como é que está o teu Instagram, o teu post? Como tem patrocinado, publicado isso aí? Muita gente não entende esse backstage. E por que alguns alcançam, como o Conrado, já vendeu mais de 3 milhões online? O livro dele, eu estava falando isso para o Renan, que o livro dele está sendo usado como em bibliografia de faculdades. Sim. Então, a pessoa já é objeto de estudo, discussão em salas de aula, devido a essa inovação dele, dos outros 4 P's. Já tinha o 4, ele pegou mais outros 4. E o Conrado já ajudou mais de 33 mil pessoas online, e já falou para mais 100 mil pessoas nas nossas palestras no Brasil todo. Então, ele tem um histórico muito forte. Ah, para a gente ir. E resultados realmente reais, né? De pessoas que fizeram o método dele, o método 8 P's, que de 30% a 120% de aumento no seu faturamento. Que show! Então, não é brincadeira. Realmente é uma coisa que eu me preocupo muito, Marcinha. É resultado, né? É trazer pessoas que têm resultado. Não é muita gente que fala, você vê aí algumas pessoas que, ah, eu sou isso, eu sou aquilo. Só falastrão. Legal. Mas o quanto já converteu? O quanto já vendeu, sinceramente? Então, é justamente isso que eu me preocupo muito. No Congresso de Vendas Digitais, que foi um evento passado, que nós fomos também, viemos aqui falar, trouxemos várias autoridades também, que são autoridades no meio. As pessoas que convertem realmente para conseguir ter resultado. Reforça o convite. Agora, 10 de dezembro, domingo, na ESB, no Millenium Shopping, eu te convido a ganhar mais, né? A você bombar nas suas redes sociais, no seu Instagram, no seu Facebook, no seu e-mail Marte, para conseguir vender mais. E, Conrado Adolfo, dia 10 de dezembro, agora, domingo, e eu te espero lá. Telefones? Telefone para contato e o site para divulgação também, se for. Legal. 3018-0001, 3018-0001, ou 8282-6099. Nosso site, Conrado, só com R, né? Conrado, né? Conrado Manaus, ponto com, ponto BR. Eu te aguardo lá, e eu quero ver o teu sucesso. Obrigada, Renan, por ter vindo mais uma vez, mas você volta essa semana ainda, para a gente falar mais. E, hoje, nós vamos vindo de novo aqui, para fechar com chave de ouro. E, Marcinha, como sempre, você está convidada, e sempre participa dos nossos eventos e programas. Obrigada, Renan, mas a gente se vê ainda essa semana, viu? Você que tem do outro lado, acompanhando o nosso programa da comunidade, olha o que eu tenho aqui para você. Achou que não ia ter, né? Se enganou. Temos aqui um super kit lá da Três Elefantes. Um grande beijo para a Jeanne. Jeanne, estou com saudade, Jeanne. Larga um pouquinho aí a loja do Vieira Alves e vem aqui rapidinho, é bem aqui perto. Vem aqui dar o ar da graça, que a gente está com saudade. Tem um kit para você que acompanha aqui o nosso programa da comunidade, a telespectadora. Não diga alô, diga importadora Três Elefantes, um novo conceito em maquiagem, com dois endereços. Um endereço no centro da cidade, na rua Guilherme Moreira, número 118 e outro no Vieira Alves Mall, na Avenida Rio Mar 429. Fica ligado você que está aí do outro lado, viu? A gente vai para um rápido intervalo com essas imagens. Não, a gente vai para um rápido intervalo com as informações do IPEM. Agora é época de Natal, está todo mundo comprando presentes para os filhos e o IPEM está fiscalizando esses produtos de decoração, alimentos, brinquedos e tudo isso. E olha, gente, flagraram várias irregularidades. É daqui a pouquinho, depois do intervalo. Legenda Adriana Zanotto